Ela quer começar com o negócio fechado. Lota, rapaz. Abre logo. E aí, eu vou falar. E aí, galera! Pelpes falando e bem-vindo a mais um vlog. Né, Gabi? É. É, mais um vlog. E... Sexta-feira. Oi. Falou. Falei pra você falar, ué. Pronto. Sobre o que a gente pode falar aqui. Final de sexta-feira já, né? Mensagem. Depois eu vejo. Meia-noite e meia já, quase uma aula. É, pois é. Amanhã eu tenho aula. O cursinho tá difícil. Mas tá de boa, na verdade. Amanhã eu tenho aula das sete a meio-dia. Num sábado. Todo sábado, na verdade, eu tenho aula, sim. E você, Gabi? Eu sou um vlogabão, né? É, mas você vai ver o negócio do inglês lá. É, mas não amanhã. Não amanhã? Segundo. É. Fala alguma coisa. Ah, não tem o que falar. Fala o E pra eles. Pra uma câmera, né? É estranho a gente ficar falando com uma câmera. É, mas a gente sabe que é com eles. Acho que achei a bala. Não, achei o controle. Oi. Vocês não sabem onde a gente... Ai, que engraçado. Foi. No Subway. No Subway. No Subway. Tava fechando. Nós somos as últimas pessoas. Fucking últimas pessoas a sair do Subway. A gente fez o pedido a meio-dia. Nossa, meu cabelo tá horrível. Agora que eu vi. Ai, tava filmando meu olho. Cê tá filmando... Cê tá filmando... Olha, cê tá... Cê tá filmando um olho. Daí vai aparecendo só isso aqui. Pronto. Eu não tô vendo. Pronto. Agora cê tá. Pronto. Agora cê tá. Lá... Meia-noite e 19. Como é que foi as últimas? Foi o recorde assim. A gente chegou, tipo... Tinha umas três pessoas lá. E foram embora. Ah, vocês gostam de Subway? Comentem aí. É uma boa... Gostem de Subway. Subway. Não, não tô falando pra eles gostarem de Subway. Mas se vocês gostarem de Subway, comenta aí. Bom, é isso que eu tenho pra falar. Chega. Qual é o lanche preferido de vocês no Subway? Como vocês... Se vocês gostam de Subway. Hehehe. Se vocês gostam de Subway e comem no Subway. Cê já pegaram um cookie grátis no Subway? Cookie grátis é da hora. Respondam ao questionário deles. Levem o cupãozinho. Ganhem cookie grátis. Querem que eu termine o vídeo? Cês tão me vendo? Oi. Olha como eu tô bonita. Tchau. Eita. Olha onde eu tô colocando a câmera. Cês não tão vendo. Ui. Que dedo é esse? É que elas... Ai, meu Deus, que câmera é essa? Tá, chega. Pode parar. Ah, tá. Tudo bem. Tchau, gente. Uhul. Ai.